Pois solta o som, pra ficar boa a festa na arquibancada já vai começar Forzão querido, estou contigo na vitória ou na derrota, vou incentivar Aqui ou fora, ou não importa a distância com você, sempre vou estar Vamos jogar com raça, minha torcida é massa, e a nossa festa já vai começar Vai, vovô, traz a vitória pra nós, e que nada nesse mundo cala a nossa voz Vai de casa né meu irmão No céu e no mar, não vou te abandonar, me arrepio toda vez que te vejo jogar E nunca vai passar, te amo Ceará Voz do lета Vamos lá, vamos lá. Pois solta o som, pra ficar boa a festa na arquibancada já vai começar. Pois solta o som, querido, estou contigo na vitória ou na derrota, vou incentivar. Aqui ou fora, ou não importa a distância, com você sempre vou estar. Vamos jogar com raça, minha torcida é massa. E a nossa festa já vai começar. Vai, vovô, traz a vitória pra nós. E que nada nesse mundo cala a nossa voz. Tá ligado, né, meu irmão? No céu e no mar, não vou te abandonar. Me arrepio toda vez que te vejo jogar. E nunca vai passar. Te amo, Ceará. Oh, 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 oh Tchau, tchau.